Bom dia a todos nesta segunda-feira, recomeçando o trabalho diário com muita satisfação e reconhecimento. Quem ama, reina sempre, porque reina com Deus. Psicografado por Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel, reflexão do dia, suprimento. O benfeitor comenta, crie, trabalha e não temas, Deus te apoia e te guarda. Tentações a vencer, Deus te dá resistência. Mais trabalho na vida? Deus te acrescenta força. Nos problemas difíceis, Deus te iluminará. Se deseja servir, Deus te concede os meios. Por mais lutas à frente, segue e confia em Deus. Bom dia a todos. Bom dia a todos.